Toda hora E na hora de dormir então Fai que eu penso nela Enrolando de um lado pro outro Só pensando porque ela não liga Já deixei dois recados na sua caixa postal E eu sei que esse amor nem começou Mas rolaram olhares românticos E palavras de amor Talvez fosse amor demais pra nós dois Exageros em nossas paixões Ou só eu que te amei por nós dois Estou sofrendo demais sem razões Ou será, ou será Que ela não me amou Talvez fosse amor demais pra nós dois Exageros em nossas paixões Ou só eu que te amei por nós dois Estou sofrendo demais sem razões Ou será, ou será Que ela não me amou Toda hora na volta do dia Eu penso nela E na hora de dormir então Fai que eu penso nela Enrolando de um lado pro outro Só pensando porque ela não liga Já deixei dois recados na sua caixa postal E eu sei que esse amor Ou será, ou será Ou será, ou será Que ela não me amou Talvez fosse amor demais pra nós dois Exageros em nossas paixões Ou só eu que te amei por nós dois Estou sofrendo demais sem razões Estou sofrendo demais sem razões Estou sofrendo demais sem razões Ou será, ou será Que ela não me amou Talvez fosse amor demais pra nós dois Exageros em nossas paixões Ou só eu que te amei por nós dois Estou sofrendo demais sem razões Ou será, ou será, ou será Que ela não me amou